Olá gente, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV, onde você aprende cada técnica tão diferenciada, impressionante, né? A capacidade, a força que o artesanato tem em todo o Brasil. Ah, deixa eu mandar um beijo? É, um beijo. Tem um projeto lá na cidade de Ubatuba, eu vivo um pouco aqui em São Paulo, um pouco lá, lá e acolá. E chama-se Namascar, que envolve moças muito carentes, é uma comunidade no bairro de Cês Marias. E tem uma moça, a Érica, que é uma baita de uma assistente social, e eu fiquei sabendo que elas estão nos assistindo todas as manhãs. Então, um beijo pra vocês. Aprendam com a Vitrine, que eu tenho certeza que um bom artesanato é capaz de modificar vidas. Eu até já trabalhei com algumas peças que muitas meninas, moças, donas de casa faziam, necessaire, toalhinhas, enfim, são peças bem bonitas, diferenciadas. E assistindo o nosso programa, vocês podem ampliar ainda mais a capacidade de vocês. Tão bom isso, né, Valéria? Com certeza, né? É, bem-vinda, Valéria. Obrigada. Por que você está sumindo? Pois é, muito trabalho. Batendo perna por aí? Ah, é muito trabalho. Nesse mundão afora? É, andei fazendo umas feiras aí fora, então foi complicado. Ih, danada. Hoje, Valéria Soares vai ensinar a gente, por isso até que eu falei desse projeto, né, porque acho que tem certos artesanatos que são extremamente acessíveis a todas as pessoas, pelos materiais, pelas toalhinhas que a gente encontra com facilidade, mas no kit a gente até manda pra vocês aí de casa, né, e também pelo jeitinho tranquilo, onde as pessoas conseguem fazer flores, depois colocá-las nas toalhas, pode colocar não só em toalha, de repente um belo de um pano de copa. Ah, sim, tem muitas aplicações, né? Em lençóis. Almofadas, decoração. Almofadas, as peças ficam lindas, gente. Essas florzinhas, assim, pode aplicar até em lembrancinha, né, em muitas coisas. Principalmente essa aula de hoje que é muito prática, né, que é feita com a poça-abanaria. Esse abacaxi aqui eu não tinha visto, hein, Valéria? É, todo de fita. Que coisa mais querida, gente. Então nós vamos começar hoje a aula e, no caso, você vai ensinar a fazer? Bem-vinda, um beijo, lindona. Como se a gente não tivesse beijado, né? Só pra vocês aí de casa. É a camélia. Então, aquelas peças, é, a camélia. Ali tem uma em rosa e aqui na mesa a gente tem uma em tons de amarelo, né? E, assim, o legal dessa paça-abanaria é que ela é muito prática, é fácil de fazer, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que não tenha nenhuma habilidade, pode começar por ela. Pode começar. Por isso que eu até mencionei, né, a gente, eu nunca sei como é que eu vou abrir o programa, mas me veio na hora as meninas desse projeto lá. Que são carentes e acabam fazendo trabalhinhos pra poder revender e é um sustento da família, né? É, e assim... Então, tá uma boa sugestão de aula pra vocês. É verdade. Então, pra fazer isso aqui, a gente vai usar essa paça-amanaria, que eu dou o nome de pétalas, porque ela já tem essas curvinhas, então, assim, só o fato de você enrolar ela, ela já começa a formar uma camélia, uma rosinha, né? Então, a gente vai usar aqui uma linha, né, resistente, que inclusive vai no kit também, né? E essa paça-amanaria, ela tem direito e tem avesso, mas, assim, dos dois lados ficam, nesse caso dessa rosa, tanto faz. Algumas eu faço só do outro lado, que é mais lisinho. E algumas eu faço desse lado, não tem problema, né? Então, aqui eu só queria mostrar pro pessoal como que faz aqui o início dela. O pessoal de casa, às vezes, fica em dúvida porque ela desfia um pouquinho, tá? Então, esperar a Moise chegar aqui pertinho. Eu vou cortar um pouquinho aqui desse branquinho, que esse branquinho eu consigo queimar. O amarelinho, o colorido, não, tá? Então, eu queimo ele e ponho essa partezinha pra baixo aqui. E antes de começar a fazer, é legal fazer esse carinho aqui de costurar essa perninha do amarelo aqui pra não ficar levantada, ó. Tá vendo? Uhum. Aí, tá vendo? Pra começar a fazer, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou começar. Eu não vou dobrar ela reto aqui no meio pra ela desencontrar, tá vendo? Olha. Conforme a gente faz, já não tem cara de um botãozinho de rosa, né? Que material bárbaro, não, Valeria? É, então é muito prático. Por isso que eu falo que a pessoa que, de repente, nunca bordou nada, mas consegue fazer, ó. Só o simples fato de enrolar intercalando as pétalazinhas, olha, já tem um botãozinho, tá? Aí, eu vou virar do lado de cá e vou começar a dar os pontinhos aqui. Lembrando que a parte colorida é um pouquinho mais dura do que a branquinha, então, às vezes, na hora que passa com a agulha, sentir um pouquinho de resistência, procura um lugarzinho que passa. Tá passando só no branquinho, né? É, não, na verdade, eu tô pegando todos, mas assim, quando... O colorido é mais difícil de pegar porque ele tá ali no meio, né? Mas pega também. Isso, mas pega também, é, tá? Olha, tá vendo? Aí, tem aqui. Aí, pra continuar, se eu fosse fazer um botãozinho, poderia parar por aqui, quisesse fazer uma rosinha menor, vou parar a hora que eu quiser. Essa, por exemplo, que você tá ensinando, quanto que eu pego de passa-manaria? Então, eu até marquei, assim, de 20 a 30, mas só que, assim, é meio relativo, porque se a pessoa... É, se a pessoa enrolar muito, vai mais, se ela enrolar mais folgado, entendeu? Vai menos, então, por isso que, assim, eu nunca costumo dizer a distância que a pessoa vai parar mais ou menos na hora que ela quiser. Depende de quanto pega ali com o dedinho pra enrolar. Isso, é, porque aí agora eu vou começar a montar ela, então, eu vou fazer assim, ó. Se eu for rodando assim e prendendo, olha, ela não vai ter abertura, né? Então, o que eu vou fazer? É como se eu fizesse um alinhavo, mas assim, mais folgado, ó, tá vendo? Eu vou colocar essa pétala aqui, tá vendo que eu dou uma afrouxadinha, ó, aqui? Aí, eu entro aqui na parte branca e vou pra frente. Aí, eu coloco a outra, se ela tiver numa posição legal, que é aqui, no caso, intercalada com essa e com essa, eu deixo ela aqui mesmo. Tá vendo? Quando eu faço isso aqui, ó, eu faço isso pra ela ficar mais folgadinha. Mas isso aqui é assim, a primeira que fizer, percebeu que ficou sem roda, roda assim, sem abrir, o pessoal já vai entender o que eu tô falando. Tô aqui, ó, as duas estão no mesmo lugar, não estão? Então, o que eu posso fazer? Ou eu puxo mais um pouquinho pra frente ou pra trás. Mas aí, eu vou trabalhando assim. Ó, vou trabalhando assim. Fora que eu acho, né, Valéria, que as pessoas em casa fazendo, vão descobrindo novas técnicas. Ah, sim, com certeza. Inclusive, assim, quando eu gravei o DVD, nós fizemos esses três modelos. Mas já tem muitos, até trouxe aqui na mesa. Porque, assim, de um erro, de alguma coisa, você vai acabando descobrindo outros. E aí, as alunas fazem. Olha, Valéria, que eu consegui fazer com a mesma. E elas vão me ensinando, né? As suas alunas já fizeram flores que você mesma ainda não tinha feito. Sim, é, porque elas acabam descobrindo. E elas vão passando pra mim também, né? Tá vendo? Eu já comecei a abrir ela. Por quê? Eu tenho que estar aqui, olhando pra minha rosinha, pra poder ir levantando aqui, ó. Se não, sem querer, eu vou fazendo assim, ela não vai abrir. Então, eu vou trazendo um pouquinho pra cima. Vou fazendo, vou enrolando e vou abrindo. Isso. Vamos lembrar, enquanto ela tá abrindo e enrolando, abrindo e enrolando. Eu só tô enrolando. Não, mas tem técnica, até pra enrolar tem técnica. É, tá vendo? Até pra enrolar tem técnica, tem jeitinho pra enrolar. Ó, a Valéria Soares desenvolveu, em parceria com a nossa vitrine, um DVD querido, onde você vai poder assistir essas aulas tudo de novo. Na verdade, quais são as aulas? Ó, você vai aprender a fazer a camélia, que é de hoje, né? Cravo e margarida. Aliás, depois eu vou olhar, porque no estúdio tem tantas toalhinhas, tem tantos trabalhos lindos, você tem cravo e margarida por aí. Tem algum cravo por aí? Do meio, ali. O do meio é o cravo. O do meio é o cravo, a gente já mostra. E tem alguma margarida? O Maurício vai lá correr. A margarida é da esquerda do câmbio. Então, ó, esse trabalho que o Maurício tá mostrando agora, esse é o cravo, que você vai aprender a fazer também num DVD. A aula de hoje, que é a camélia. E a margarida chegou ali. Os meninos entendem bem, né, Valeria? Porque eles fazem um DVD com você. É verdade. Então, eles se gravaram, eles sabem. Ei, bonitinhos! Turma linda, e olha que legal você falar, Cláudia. Claro que o trabalho dela sai bonito, né? Ela tem a passamanaria, ela já tem a toalha, ela já tem tudo. A gente manda tudo pra você. Não adianta chegar só o DVD. Se fosse só o DVD, também já seria um bom presente, um bom início de uma grande ocupação na sua casa, mas é claro, o nosso principal objetivo é que você aprenda e faça. Por isso que existe a vitrine do artesanato e agora na TV. Vitrine do artesanato na TV. Você vai aprender e tem que fazer. O que a gente recebe? Três toalhas. Mas que qualidade, Valeria! É a veludada, né? E esse guipir é tingido manualmente. Então, ele fica bem, assim, exclusivo, né? As três toalhas que as meninas e meninos vão receber, já tem o guipir. Combinando com as passamanarias, né? Que espetáculo! Ó, todos os materiais pra você bordar. Quais são? Passamanaria de pétalas, fita matizada, mas que chique, hein, mulher? Fita matizada, meada, agulha, linha, linha resistente como ela tá usando, pérolas, canetinha, que a gente já vai ver pra que que serve, ou seja, tudo pra que você possa fazer pelo menos já três toalhas lindas. Fez, porque você vai receber em casa juntamente com o DVD, aí depois você começa a pegar outras toalhinhas que você tem em casa, paninhos, até... Eu tô falando muito de toalha aqui, mas eu fico pensando, Valeria, numa camiseta ou numa camisa pode ficar bem interessante uma flor, né? É, tipo, essas rosinhas é legal porque você coloca com alfinetinha e retira pra lavar, e você tem sempre bonitinho, né? Você dá aquele blusinho, aquele tchan na roupa, fica bem interessante. Verdade. Telefone pra você ligar e adquirir. Gente, são dois telefones. Pra quem mora em São Paulo, capital, ou pra quem vai comprar de algum celular de qualquer lugar do Brasil, vai ligar no 011-3382-2000. Pra todo o Brasil, ligação gratuita pra você, através do 0800-380-2000. 0800-380-2000. E pode comprar pelo site, que é o vitrine-do-artesanato.com.br. Aí o povo fala assim, você não falou de um outro site agora há pouco? São dois sites. O vitrine-do-artesanato.com.br, pra você navegar e comprar vários kits. E o vitrine-do-artesanato-na-tv.com.br é pra você assistir as aulas que a gente grava aqui, praticamente todas as semanas. Perder a aula da Valéria? Entra lá e procura. Ah, mas não achei a aula dela ainda. Tá chegando. Eu só tenho um pouquinho de calma. Combinado? Vamos lá. Então aqui você tinha perguntado de quantidade, tá vendo? Eu fiz uma marquinha nesse azul com 30 centímetros. Então aqui foram uns 40. Você utilizou a canetinha que vai no kit, é isso? Isso, essa caneta é aquela que sai com água, é pra fazer o risco, né? Olha, se você fizer aqui o risco, ó. Tá vendo? Eu faço um risco, tá? Aí se eu passar água, olha, ela some. Bárbaro. E você marcou na flor, pra que as meninas possam entender que com 30 centímetros... Isso, é legal assim, dar uma marcadinha de 30, 40, pra não passar muito, né? Porque às vezes você se empolga, a hora que você vê, então faz uma marquinha. Então um florzão lá. Isso, isso. Então aqui eu vou dar uma finalizada, eu quero mostrar o final. Então tá vendo? Assim, essas marcações, né? Então eu corto sempre aqui, ó. Depois do colorido aqui, ó. Né? Ó. Aí sempre eu vou tirar aqui e vou queimar essa parte branca aqui, né, ó. Que ela cola. E aí pra colocar sempre essa partezinha, porque essa parte aqui ela costuma desfiar, tá vendo? Então tem sempre que costurar ela. Lembrando que aqui antes de costurar na parte de trás, eu vou olhar onde eu vou costurar aqui pra não ficar aquele final muito grosseiro, né? Pra não terminar assim muito rápido. Aí fica aquele dente feio, não é? Então aqui, ó. Lembrando de prender sempre o amarelinho. Aqui. E dar os pontinhos aqui. Tranquilo. Aí depois ficam essas pontinhas ali, né? Esses amarelinhos aqui embaixo, que é a pontinha que a gente usa pra fazer outras flores, né? Deixa eu ver. Ó. Aqui. Aqui. Essas pontinhas, tá vendo? Tá tudo solto, ó. Aham. Então é legal vir aqui, ajeitar bem, olha, eu colocá-la bem pra dentro, ó, tá vendo? Abrir aqui com bastante carinho aqui as pétalas, ajeitar. E esses pontinhos aqui, com bastante paciência, é legal dar uns pontinhos nele, sabe? Pra não ficar tudo levantado. Eu vou passando dentro das argolinhas, olha. E vou prendendo eles aqui pra dar um acabamentinho legal, pra não ficar muito solto aqui, essas argolinhas aqui. Aqui. E lembrando, Claudinha, que o pessoal que já comprou o DVD, que tem muita gente que já comprou, quiser fazer a reposição, tinha esgotado essas passamanarias, mas agora tem, viu? Chegou todas as cores, tá? Ai, que delícia. O pessoal que quiser. Tem que entrar no vitrine do artesanato.com.br. É, ou no meu também, né? Se o pessoal não tiver encontrado, pode ligar, entrar no meu também. Tá. Aí tem todas as cores. Porque tinha mesmo esgotado, o pessoal gostou muito, porque é muito prático, nem você falou, pra fazer pra vender, você faz rapidinho. É. Né? É uma coisa bem prática, né? E fica tão bonito, né? O resultado final é incrível. Isso. Muito legal. Então tá aqui, ó. Tá finalizado. Que lindinha, gente, ó. Aqui. Tá grato. Então eu trouxe aqui uma toalhinha pra gente fazer uma composição. Eu já até trouxe pronto aqui, olha. Tá vendo? Uns tons que combinam com o amarelinho, tá? A gente coloca aqui. Eu vou posicionar mais ou menos aqui, coloco um alfinete. E eu sempre falo nas minhas aulas que eu gosto de costurar sempre pelo avesso, com uma linha na cor da toalha, né? Não da cor da peça. Porque se você costura pelo direito, você tem que acabar costurando assim, pela cor da flor. E aí vai ficar feio o avesso. Então eu posiciono com o alfinete e venho com a cor da toalha, ou no caso aqui branco também dá, e dou os pontinhos assim, toda a extensão da parte traseira dela, tá? Aqui o pessoal pode colocar quantas quiser, quiser fazer uns pequenininhos, que às vezes também é o mesmo tamanho? Essa aqui tá com menos. Se você for ver o tanto de pétalazinha que tem nesse, esse tem bem menos. Tá vendo que eu fiz ela mais aberta. Tá vendo? Quanto mais aberta, menos que essa manaria você gasta. Essa eu fiz mais fechada, foi 40. Essa aqui deve ter ido nem 30 centímetros. Vamos lembrar vocês aí de casa que esses materiais todos chegam na sua casa, pra você que ligar e comprar o DVD da Valéria Soares. Vale muito a pena, é um preço muito legal mesmo. Você tem três aulas onde você pode, a partir dessas três aulas de flores, fazer de repente, como ela também explicou, outras flores. Gente, o que é a mente, a imaginação e a criatividade. Pegou o domínio, vai aprender a fazer camélia, cravo e margarida. De repente, pra fazer uma rosa, é um palito, né? Tá pedindo. E ó, que mais, Cláudia? Além das flores que eu vou aprender a fazer, gente, tá demais. Três toalhas com guipir. Esse guipir, ele foi tingido manualmente, você explicou. É, artesanalmente mesmo, né? Então nunca saiu um igual, né? Tá lindo demais. E os materiais pra você bordar. Passa a manaria de pétalas, vai uma fita matizada. Essa fita matizada, essa verde, linda, é isso? Isso, ela tem nuances, ela vai no claro, escuro, claro, escuro, então ela vai mudando, né? Nossa, Valéria, você se preocupou em mandar as cores, tudo combinando com as toalhas. Meada agulha, a linha bem resistente. E depois, pra você dar um toque final, tem pérolas também. E a canetinha, aquela canetinha que você pode riscar pra fazer a sua marcação, que sai com água, ok? Lavou, saiu. Isso, se tiver errando, errou na hora, já dá pra pagar. Já dá pra pagar, né? Telefones, pra quem for de São Paulo, capital, ou for comprar através do celular, 0 operadora 11 3382 2000, pra todo o Brasil, qualquer cidade do Brasil, né? Você vai ligar gratuitamente no 0800 380 2000. 0800 380 2000. E pelo site, você não entrou no site ainda? Ah, mentira, mulher, tem que entrar. Coloca já a adiciona nos favoritos, como eu tenho em casa. www.vitrinedoartesanato.com.br Voltamos pra cá, dá aula já. Então, eu fiz aqui alguns riscos, uns galhos. Eu sempre gosto de passar pras meninas uma proporção que fica bonita de folhas, que é assim, eu vou fazer como se fosse um pé de galinha. Eu faço um risco inclinado aqui, o do meio um pouquinho mais pra cima, e esse daqui mais pra cá, como se fosse um pezinho de galinha, mas assim, lembrando que esse tem que subir um pouquinho, senão ele vai ficar muito comprido em relação aos outros. E aqui, olha, dá a harmonia de uma folha, tá vendo? Ó. Né? Então, essa é a proporção de uma folha que eu imagino, e vou fazer com um pontinho japonês, que é super prático. E primeiro você fez uns galhinhos saindo... É, uns risquinhos saindo aqui. Nesses espaços, assim, eu gosto de fazer, porque dá justamente assim, um Vzinho, né? Olha, pra fazer uma proporção de uma folha. Só que quantas folhas, aqui nesse meio, você já não vai colocar... Não, mas eu posso colocar aleatoriamente mesmo. Depois no galinho, põe uma pra cá, outra pra cá. Não necessariamente colocar esse pezinho de galinha em todas. Ok. O pessoal vai fazendo, eu gosto de ir fazendo e ir olhando a composição, ver se precisa mais, se precisa menos. Santa carnetinha, hein, Valéria? É, tem pessoas que gostam com mais flores, tem pessoas que gostam com menos, né? Tem gente, ah, não, eu quero bem simples. Tem gente, ah, eu gosto com bastante folha, bastante cor. Então vai de acordo com o cliente mesmo, né? Então eu vou usar aqui essa agulha de sacaria, que vem no kit, que é uma pequenina agulha, tá? Que vai pra trabalhar com as fitas mais largas. Ok. Então eu vou introduzir a agulha aqui de baixo pra cima, né? Que é a matizada, né? Não, não, a matizada é a mais fina. É a mais fina. Essa daqui é lisa, é. Deixa um pedacinho aqui atrás, sem fazer nada. Abro bem a minha fita no direito. Isso aqui é como se fosse um ponto reto. Um ponto reto seria entrar e sair. E aí, como ele é japonês, então eu vou introduzir a agulha em cima da fita aqui, tá? Vou introduzir aqui, vou puxar. Tá vendo? Já tem uma folhinha, olha. Uhum. Tá? Super simples, tá vendo? Dois movimentos, você tem uma folha. Aí eu seguro aqui, vou pra próxima. Abro bem no direito, ver pra que lado que ela abre melhor. Coloquei no meio. E vou puxar. Ó. Perfeito. E agora de cá. Eu posso até introduzir a agulha quando eu vou. Eu gosto, às vezes, quando eu tô na direita ou na esquerda. Se eu tô fazendo da direita, eu introduzo um pouco mais pra direita. Aí a folhinha vai ficar mais virada pra esse lado. Quer ver que legal? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Porque as folhinhas, assim, elas, né, não são todas pro mesmo lado. Não, exatamente. Então, é legal. Tipo, do direito furando a direita, do meio no meio. Você dá um movimento, né? Isso, aleatoriamente, né? Então, aqui eu vou cortar e vou mostrar o acabamento, né? Eu gosto sempre de cortar aqui. Corto aqui. Vou passar o isqueiro pra selar aqui, pra parar de desfiar. Tá? E vou, normalmente, assim, acompanhar mais ou menos a posição do galho. Coloco aqui e vou costurar. Dá uns pontinhos aqui, mas assim, de preferência na linha, na cor da fita, né? Ó. Deixa eu andar um nozinho aqui. Aqui. E eu vou dar uns pontinhos aqui, porque é isso aqui. Depois você pode lavar ela, que não vai ter problema, tá? Fica bem firme. Isso, o pessoal fala, ah, pode lavar na máquina? Gente, pode. Só que se você põe um trabalho manual na máquina, você vai ter ele menos tempo, né? Mas assim, se você tiver o trabalho de lavar a mão, ou então só lava e depois você pode centrifugar. Coloca dentro de uma fronha ou aquele saco de protetor, sabe? Sim, aham. Porque isso aqui é uma coisa que a gente usa, assim, quando tem uma visita, quando você sai, né? Uma coisa que não é do dia a dia, né? E depois, assim, são os galinhos de ponto de linha, aquele que todo mundo sabe fazer um ponto pena, haste, os pontinhos de linha. Eu vou fazer a composição do meu bordado conforme eu sei. No DVD, claro, ensina todos os pontos, né? Tem gente que, por exemplo, ah, em vez de bordar, posso pintar. Tem gente que faz as flores, sabe pintar muito bem, pinta a folha. Fica bonito também. Também. No caso, você disse que o avesso, as meninas vão utilizar. Você gosta, né? De pregar as flores pelo avesso, utilizando sempre a cor da toalha. Tem algum macete ou... Não, não, atrás é só pontinhos mesmo, assim. Só dá os pontinhos mesmo, assim. Eu só me preocupo, às vezes, em esconder o nó inicial. Você prega flor por flor ou pega mesmo flor por flor? Não, não, é. Finalizo cada uma. Cada uma, né? E passo pra outra pra ficar uma coisa mais harmoniosa também, senão fica aquele monte de fio, fica feio, né? Aham. Então, eu vou fazendo assim. E aqui, depois, pode colocar as pérolinhas aqui no meio, fazer e terminar. As pérolas, elas não são coladas, elas são também costuradas. Com essa linha branca forte, resistente. Essa mesma linha, essa mesma linha, é. Que mais? Temos ainda um tempinho. Então, aí aqui, eu posso fazer um, olha, um pontinho de linha, pro pessoal que, às vezes, de repente, não sabe, né? Nunca fez nenhum. É rapidinho pra fazer o pontinho. Aqui. Eu, quando trabalho com essa linha aqui, ela é matizada, eu sempre falo pra mim, se a toalha for clara, desprezar a parte muito clara da linha, porque senão não aparece. Entendi. Essa que é matizada, entendi. Isso, tá? Ó, um pontinho que a gente utiliza bastante é esse daqui. Olha, eu ponho a agulha pra cá. Vou fazer o ponto mosca, que o pessoal não conhece, às vezes, pelo nome. Eu faço assim, ó, um pontinho reto, inclinado pra lá. E um reto, inclinado pra cá, formando um V. Ele chama o ponto mosca mesmo, né? Então, eu falo pras meninas, quando eu tô dando aula, que é como se fosse a anteninha da mosca. Agora, nós vamos fazer o corpinho. Eu passo embaixo desses dois pontos que eu acabei de fazer. Olha. E aí, eu vou finalizar o corpinho, que é essa argolinha, como se fosse um ponto corrente. Olha. Tá? Ele vai finalizar assim. Aí, eu já posso sair com a agulha pra fazer a próxima antena. Vamos lá. Olha, tá vendo aqui, ó? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Eu entro aqui, faço uma antena de lá e uma antena de cá. Olha. Eu vou descendo, ó. Tá vendo? Fiz uma anteninha de lá. Agora, eu vou passar embaixo dos quatro aqui, ó. Busco ele. Vou finalizar a argolinha. Ó, finalizar a argolinha, que é o corpinho, já vou pra próxima antena, ó. Olha. Ele é super fácil de fazer. Partindo desse princípio de antena e corpinho, o pessoal pega legal, porque aí, ó, tá vendo? Agora, tá faltando o corpinho. Então, eu tenho que lembrar que eu vou passar embaixo aqui. Né? Aí, eu vou finalizar o corpinho e já vou pra outra antena, ó. Saiu da lateral. Ó. E eu vou fazendo. E ali, nessa toalhinha, você percebeu, eu coloquei umas perolinhas bem pequenininhas aqui dentro. Então, depois que eu finalizar toda a parte da linha, pego uma linha branca e vou colocar uma perolinha dentro de cada espacinho desse daqui. Ou pode colocar uma miçanguinha colorida, aí vai do gosto, né? Pode puxar pro tom das rosinhas também, né? Entendi. Quer ver? Vocês vão ver a imagem com as perolazinhas. Aqui. E vou saindo aqui. Olha como vai ficando. Lindo, Valéria. A filha da Valéria, acho que muita gente até conhece a Laura, tem que 10 anos? 9. Fez 9 mês passado. Ó, ó lá com a perolazinha. Vocês viram que lindo que ficou, gente? Também são mimos, né? Ela faz esses pontinhos. E ela faz super bem. E ela já manuseia bem a agulha também? Já, já faz sim. Esses dias agora ela tava fazendo roupa de Barbie e tava bordando com miçanga. Que legal. Só que vive deixando a agulha em lugares impróprios, sabe? Problema. Então, as criançadas que quiserem bordar, usa a agulhinha sem ponta pra não ter perigo, né? Uhum. Aqui, ó. Vou finalizar ele aqui. Vou passar aqui pro avesso. Tá? Lembrando, pessoal, então, de casa que agora tem bastante passamanaria. Quem quiser vai poder repor o kit tranquilo, viu, gente? Porque é assim, compra o kit e depois dá uma vontade de fazer muito, muito, muito. Porque vai vender tudo. O pessoal vai pedir mais. Então, aqui, olha, eu finalizei. Eu sempre falo, pessoal, nunca finaliza, dê um nozinho. Nunca corto aqui. Eu ando com a linha mais um pouquinho. Puxo um pouquinho. Nunca finaliza muito. E só, vou puxar um pouquinho o trabalho e corto. Porque, olha, a linha esconde. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu sempre falo com as meninas também. Na medida do possível, esconder sempre o nozinho inicial, quando der, embaixo das flores, no direito. Pra evitar o máximo de nó na parte do avesso. O acabamento fica limpíssimo. Fica limpinho, entendeu? Fica bem fácil mesmo. Menina, que delícia de aula. Eu queria convidar você pra ir em Campinas, nosso ateliê. As meninas querem muito a sua visita. É mesmo. Vamos esperar, viu, quem vai lá fazer aulas. Você sabe que desde a época eu trabalhava na Rede Mulher, faz tempo já, a gente tinha uma urgência tão boa em Campinas. É, Campinas é muito bom. E eu tenho um irmão que mora ali pertinho, em Itatiba. Ah, muito próximo. Então, vai lá, qualquer dia, um sábado lá, tem aula de manhã. A mulherada vai ficar super feliz de te receber. Eu vou lá aprender. Claro, a gente consegue uma professora boa. E vamos lembrar você aí de casa que a Valéria passou todo esse carinho, com muito mais tempo, que é melhor ainda, com muito mais calma, nesse DVD. É um DVD bárbaro, né? É, são três peças, mas assim, que te dá a possibilidade de fazer muito mais. Muito mais. Inclusive, os galinhos, você ensina tudo direitinho, bonitinho, tudo lindinho, tudo lindinho. Tudo lindinho, tudo lindinho. É nada, aqui é tuduão. Você vai fazer trabalhos grandiosos. Gente, o DVD é onde você aprende a fazer o cravo, a margarida e a aula de hoje, que foi a camélia. Você vai receber também todos os materiais para você fazer as suas toalhas. E olha que interessante. A gente aqui da vitrine já vai mandar de quebra para a sua casa, três toalhas com guipir. Lembrando que esse guipir foi tingido manualmente. É um trabalho totalmente artesanal. Então, isso valoriza muito quando você for presentear alguém, quando você for utilizar essa toalha para a sua casa ou, principalmente, para você que está querendo vender. Né, Valéria? Porque tudo que é feito manualmente hoje em dia, fica exclusivo, né? E o pessoal gosta, né? Eu dou muito valor. Porque esse acabamento é bem diferenciado do guipir, né? Você que tingiu? É, a gente faz o tingimento. Mas que moça danada, prendada, que linda! Olha que interessante. Você vai receber também os materiais para você bordar de cara as suas três toalhinhas ou outras peças que você queira, por que não? Quais são os materiais? Passa a manaria de pétalas, a fita matizada, meada, agulha, a linha, as pérolazinhas para você dar um encanto a mais nas suas flores e até a canetinha. Ah, é essa a fita que eu me apaixonei. É essa que você... Que qualidade! É, que você fez não amatizada. Essa você fez a folha. Essa que é a folha. A folha amatizada. E essa? Número zero para fazer galinhos, folhinhas menores, né? Gente, olha isso aqui, ó. Ó. Um degradê bonito, né? Olha agora, ó. Menina, que divino que ficou. Tudo vai para você na sua casa, tudo já combinando. Respeito absoluto por todas vocês, né? Quando a gente fala vocês por todas, vamos lembrar que tem muitos homens. Você tem alunos homens, Valéria? Alguns. Não a maioria, mas tem bastante. Inclusive, assim, a maioria são de pessoas de fora que vêm para fazer. Olha que interessante. É, legal. Por todas e por todos, né? Para você de todo o Brasil, para você ligar e adquirir. Lembrando que esse kit vai completo tudo no passo a passo para você não se perder. E a canetinha que você vai usar muito, né? Você faz lá o seu traçado, o seu risco, ela sai com a água, sai com uma super facilidade. Vamos lembrar que são dois telefones. Para todo o Brasil tem uma ligação gratuita, que é o 0800 380 2000. 0800 380 2000. Agora, se você for comprar através de um celular, você pode estar em Cuiabá, em Florianópolis, em Fortaleza. Tem muita gente hoje, até já comentei isso aqui outro dia. Que não tem um telefone fixo em casa, tem só um celular. Então, você mora, de repente, em Fortaleza, coisa boa, né? Ah, eu vou ligar do celular. Então, esse telefone que eu vou passar é para você que está ligando do celular ou que está ligando de São Paulo Capital. Para quem é São Paulo Capital, não vai colocar o 11, obviamente. 011 3382 2000. 3382 2000. E ainda, para facilitar ainda mais, você pode também comprar pelo site. O que é bacana é que entrando no nosso site, você vai poder conhecer também outras técnicas, outros trabalhos de profissionais extremamente renomados. E você vai conferir tudo direitinho lá com muito mais tempo e calma, é claro, né? Que é o www.vitrinedoartesanato.com.br. Mas lindo o trabalho, Valéria, como tudo que você faz, que empenho, que carinho. Você quer mandar beijos? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acabou, está no osso, né? É, mas eu beijo para as minhas alunas. De Campinas? Que estão sempre pedindo. E é de agências. Minas Gerais, muitos lugares. Você é do mundo. E o mundo é seu. Graças a Deus. Linda. Obrigada. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau.